Música Aconteceu no Plaza Hotel em Eunápolis o primeiro encontro de 2015 da diretoria de atendimento do Sebrae contando com a participação de colaboradores de Eunápolis e região. Hoje aqui junto com o Sebrae, com esse projeto de inovação, ele vem a acrescentar ainda mais essa qualidade, essa quantidade, esse amparo que nós temos junto com o Sebrae e com as instituições que aqui hoje compareceram para que a gente realmente faça acontecer, faça diferente, não espere apenas a gestão pública fazer, mas nós podemos fazer nesse conjunto, nós podemos ser também esses apoiadores. Precisamos só de estarmos unidos em busca desse objetivo. Então como CDL, esse é um grande desafio, essa integração. Agora dentro dessa maior necessidade hoje, diretamente como CDL, é agregar mais 500 lojistas a essa ação. Hoje nós somos quase 500 associados, mas temos um universo de mais de 6 mil empresas CNPJs dentro do nosso município. Então o nosso grande desafio para este bienio, em termos CDL, será agregar mais 500 associados pelo menos. A secretaria tem desenvolvido diversas ações, buscando visitar empresários, buscando atrair novos investimentos para o município, participando do comitê geral da microempresa, levantando problemas através de pesquisas e buscando soluções desses mesmos problemas econômicos. A microempresa, ela representa quase 98% das empresas do país, no caso específico da Bahia 96%. Ela é responsável por mais da metade das pessoas empregadas na nação. Tem uma representatividade importante, em torno de 26% do PIB nacional, é oriundo de microempresa. Hoje ela é responsável também por em torno de 5% das exportações brasileiras. É um vetor importante em desenvolvimento do país e das regiões, não só pela perspectiva da distribuição de renda, mas principalmente pela possibilidade que ela tem de gerar emprego e gerar ocupação em renda. Nós vimos muito falar sobre a importância do emprego, sobre a relação entre emprego e crescimento. E a microempresa foi, com certeza, o que sustentou, o que segurou as altas taxas de emprego do país nesses últimos anos. Hoje é um dia importante para nós. Nós estamos recebendo o nosso diretor de atendimento, que é o Franklin Santana. E junto com ele, nós estamos fazendo o lançamento da agenda do SEBRAE para o extremo sul da Bahia. Hoje de manhã tivemos em Porto Seguro, agora à tarde aqui em Unápolis, amanhã em Teixeira de Freitas. Então, nós estamos anunciando a nossa agenda para o trimestre. Então, quais são as capacitações, as consultorias, as palestras que vão estar acontecendo agora, nos próximos meses. E para nós é uma importância muito grande termos na sala de aula toda a comunidade ali representada pelos seus diversos parceiros. E através desse parceiro que a gente chega ao maior número de empresa possível, não só em Unápolis, mas em toda a região. Então, daí a importância desse dia para nós do SEBRAE. TV Web, todos os nossos telespectadores, visualizadores da TV Web, como presidente da CDL, nesse exercício 2015-2016, junto com essa diretoria, eu posso dizer que o nosso maior desafio no momento é a quantidade de informação. E com essa quantidade de informação, colocarmos essa informação em campo, em ação, em atuação, em conjunto com as várias entidades representativas, para que esse fruto realmente produza. Porque estamos num caminho com muitas ideias. E agora precisamos fazer com que essas ideias, elas se concretizem. E agora precisamos fazer com que essas ideias, elas se concretizem. E agora precisamos fazer com que essas ideias, elas se concretizem. E agora precisamos fazer com que essas ideias, elas se concretizem. E agora precisamos fazer com que essas ideias, elas se concretizem. E agora precisamos fazer com que essas ideias, elas se concretizem. E agora precisamos fazer com que essas ideias, elas se concretizem. E agora precisamos fazer com que essas ideias, elas se concretizem. E agora precisamos fazer com que essas ideias, elas se concretizem. E agora precisamos fazer com que essas ideias, elas se concretizem. E aí